Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, cada dia com sua agonia, pelo menos para a turma que se envolveu em malfeitos ou, no popular, se lambuzou no melado da corrupção. Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Temer, mais um, foi preso, acusado de agir para atrapalhar investigações da Operação Quibono, que apura fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. O ex-ministro foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa entre 2011 e 2013, no governo Dilma Rousseff. A investigação, que se concentra no período em que Gedel ocupou o cargo, teve origem na análise de conversas registradas em um aparelho de telefone celular apreendido na casa do então deputado Eduardo Cunha. O Ministério Público Federal argumenta que Gedel atuou para evitar possíveis delações premiadas de Cunha e do doleiro Lúcio Funaro, ambos presos pela Operação Lava Jato e também investigados na Quibono. Segundo o Ministério Público, Gedel tentou garantir que Cunha e Funaro recebessem vantagens indevidas para não fazer a delação, além de monitorar o comportamento do doleiro para constrangê-lo a não fechar o acordo. Isto pode ser mais uma dificuldade no caminho do presidente Temer para obter apoio na Câmara e evitar a aprovação de inquérito pedido pela Procuradoria-Geral da República. Os aliados querem indicar ainda hoje o relator do pedido na Comissão de Constituição e Justiça e ali mesmo liquidar o assunto, ou seja, rejeitar sob o argumento de que são provas frágeis ou ilações. E parece que os aliados estão animados. Caso contrário, não liberariam o presidente para participar da reunião do G20 na Alemanha, na sexta-feira, que mobiliza os representantes dos países mais ricos do mundo. Ou é isso, ou então há uma estratégia, sem muita certeza de confirmação, para mostrar que o governo está firme e obstinado a alcançar a estabilidade econômica e promover um mínimo de crescimento. Mas que a prisão de Geddel pode atrapalhar, não temos nenhuma dúvida. Se Temer ainda tem muitas incertezas e esta espera é motivo de angústia, seus adversários não têm razões para comemorar. Basta ver a situação de Lula, agoniado com a demora do juiz Sérgio Moro em anunciar uma decisão. Pessoas chegadas ao juiz argumentam que ele não vai ter pressa. Pelo contrário, por não ser um personagem comum neste enredo, vai ser mais meticuloso para anunciar uma sentença. Além de Lula, tem mais gente agoniada. O ministro do STF, Luiz Fachin, liberou para julgamento na segunda turma da Corte a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o senador Fernando Collor de Mello no âmbito da Operação Lava Jato. Collor é acusado, junto com a mulher e outras sete pessoas, de ter cometido os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Fachin também negou mais um pedido de liberdade feita pelos advogados de Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba. E aquela triste figura, Carlinhos Cachoeira, volta para a cadeia. A Justiça Federal aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Cachoeira e outras cinco pessoas por lavagem de dinheiro. Olhando para este quadro, Temer pode ter concluído que deveria ir para a Alemanha. Aproveitar enquanto pode. Pode ser isso. Como pode não ser? Direto de Brasília, José Voitchumas.